Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Obrigado. 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 Imbora. O que é essa porra? O que é Thon? Segura aqui pra mim. Tá com medo? Essa porra não é pra subir. É, eu estou lembrando. Tá com medo, Tom? 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 Tá com medo, Tom?